Quando eu vou cantar, você não deixa E sempre vem a mesma queixa Diz que eu desafino, que eu não sei cantar Você é tão bonita, mas tua beleza Também pode se enganar Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo, devo argumentar Que isso é bossa nova, isso é muito natural O que você não sabe, nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu O principal, o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados Legenda Adriana Zanotto